Música Esta cena enche de esperança o coração do sertanejo. É o inverno do Nordeste e tem ano com tanta chuva que chega a inundar o sertão. Esse é o problema do clima nordestino, chuva mal distribuída. O céu desaba em dois, três meses. Nos outros vem a seca. Aí falta água para a lavoura, falta água para os animais e até para o dia a dia das famílias. No começo do ano choveu bastante por aqui e a paisagem ficou assim, cheia de verde e com muita água. Mas na época da estiagem tudo isso fica cinza e seco. É aí que o sertanejo enfrenta ainda mais a dificuldade para conseguir água boa. Açudes e lagos secam. A terra chega a rachar. Homens, mulheres e crianças andam quilômetros com latas na cabeça ou tambores em carrinhos. Recolhem a água que encontram, mesmo que suja e contaminada. Neste assentamento, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, a água poderia chegar na porta de casa. Mas, quando a gente abre uma torneira, o normal é que a água saia dela. Só que aqui, olha o que acontece. A gente abre e nada. Isso, apesar de todas as casas aqui do assentamento terem infraestrutura para receber água encanada e de estarmos a poucos metros de uma caixa d'água. A água deveria ser bombeada a partir da adutora. Mas cadê a bomba? Quando quebra, chega a ficar mais de mês na manutenção. Independência é o nome do assentamento. Parece até ironia. Os moradores daqui dependem da ajuda pública. E enquanto ela não vem, o sertanejo vive como pode. Uma alternativa é esse poço, aberto, veja só, em 1932. Ele fica a mais ou menos um quilômetro do assentamento. Neste outro poço, pertinho das casas, jorra água à vontade. É boa essa água, hein? Não, é só por isso que é salgada. É salgada? É. Não dá para usar para a gente, então. Dá nada. No assentamento de Barreira Vermelha, também em Mossoró, os moradores têm que percorrer três quilômetros para buscar água. E mesmo assim... Essa água não presta para ninguém beber. Dá as imperias. Ela dá é tudo. Água salgada, ninguém pode nem lavar roupa com ela. Amanhã toda é assim. Esse vai e vende carroças com tambores, bombonas, em busca de água. O Domar gasta 40 minutos por viagem. E não é uma só por dia. Três, quatro anos. E esse tempo que você perde fazendo isso, daria para você estar fazendo o que lá no assentamento, se a água chegasse direto? Ah, era bom demais, né? Tirar uma ração para o gado, né? Fazer o pão feijão, o milho e várias coisas. Dona Taninha, que já fez uma viagem, volta para pegar mais água. E são vários baldes até encher o tambor. Olha, os braços ficam todos mordidos de noite. É, tudo dolorido. De pegar essa água e botar aqui. E lá eu tiro daqui e boto no canto que eu tenho lá em casa. Eu só fico satisfeita quando está cheio. Quando está cheio, tem uma briga lá em casa. Aqui ao lado funciona um dessalinizador, trancado com um cadeado. A água é racionada e paga. Cansaço, perda de tempo, de energia, tudo isso vai junto com a água nas carroças. Histórias de bombas quebradas, água salobra, são comuns pelo Nordeste. A solução para ter água limpa e ao lado de casa não é nova nem complicada. É a cisterna. E não é de hoje que se fala dela no sertão. A ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, um conjunto de entidades que trabalham por melhorias na região da seca, colocou em prática, em meados de 2003, um projeto para a construção de um milhão de cisternas. 53.300 já estão prontas. Como não está chovendo aqui na região, nós vamos explicar o funcionamento da cisterna com a ajuda do Leonardo, da Rita e de um regador cheio de água. A casa deles tem uma calha de cada lado do telhado para a captação da água da chuva. Quando chove, a água cai ali na calha e é preciso esperar um pouco para que o telhado e as calhas fiquem bem limpos antes do Leonardo fazer a ligação do cano com a cisterna. Veja nesse desenho. A chuva cai no telhado. A água escorre para as calhas e vai enchendo o reservatório. Leonardo e Rita já têm até um pouco de água de chuva armazenada. Embora a cisterna deles pareça igual a qualquer outra, ela tem uma história diferente. É uma das primeiras construídas por mulheres. As oito cisternas e as oito aqui... Isso mesmo. As mulheres que já se reuniam em associações nos assentamentos foram convidadas para um curso de cisterneira. A assistente social do Centro Feminista, 8 de março, conta como foi a reação. A primeira coisa foi o susto e dizer que não eram capazes de fazer a cisterna. Algumas até diziam Ah, eu quero a cisterna, mas meu marido é pedreiro, meu marido sabe, meu marido é mais inteligente, meu marido não sei o que. Eu quero que ele faça, porque a gente não vai ter essa condição de fazer. A ideia de destinar um trabalho tão pesado às mulheres surgiu porque elas sabem, como ninguém, o valor da água dentro de casa. São elas que mais lidam com a água no dia a dia e quase sempre são elas as responsáveis por buscar a água, não importa a distância nem a dificuldade. As mulheres arregaçaram as mangas, trocaram a colher da cozinha pela colher de pedreiro e aprenderam na prática. Depois de 28 cisternas prontas, a primeira turma de mulheres cisterneiras do Rio Grande do Norte se reúne na beirada de uma futura cisterna. A gente decidiu fazer para mostrar para o Zom que a gente também somos capazes. Se ele é capaz de construir, nós também somos. A gente não somos só para lavar a louça, cozinhar, lavar e passar, né? E ter filho e ainda dormir mais tarde de noite. Nós somos capazes de... Nós somos capazes de construir, de fazer tudo o que eles fazem. O que eles falaram quando vocês falaram? Falaram assim, ah, coisa feita por mulher, quando começar a assentar a primeira placa vai cair. Não caiu nenhuma, né? Eu acho que eu sou capaz de construir até uma casa depois de construir uma cisterna. A gente pode montar uma associação só de mulheres, né? A gente gostaria de ter, assim, uma renda, né? Feita por as nossas próprias mãos. Eles vão ficar morrendo de inveja, que nós conseguimos. Cada cisterna custa mil e cem reais. Cento e cinquenta é o custo da mão de obra, quantia dividida entre as mulheres que fizeram o serviço. Aí estão Rita, Ira e Lúcia. As três trabalham juntas na construção da cisterna de Dona Raimunda e seu Raimundo. O dono da cisterna fica encarregado de cavar o buraco e trabalhar como servente durante a obra, sob o comando das mulheres. Quem manda é a mulher. A voz mais alta é a da mulher. E elas têm que enfrentar o preconceito. Não acreditava de jeito nenhum. Chegava na cisterna e dizia, vocês não fazem. Se fizeram, eu dou meu pescoço para vocês rolar. E assim, o senhor se apronta. O que nós vamos fazer é que vamos rolar. Quem botou o pescoço a prêmio foi justamente seu Raimundo, que hoje nem quer falar do assunto e só comemora. Ela vai encher e a gente vai sentir muita alegria porque ganhar uma cisterna desse tamanho é uma benção, né? A capacidade da cisterna é de 16 mil litros. Se for usada só para beber e cozinhar, essa água mantém uma família de cinco pessoas por oito meses, período médio de estiagem. A verba para capacitação das mulheres e construção das cisternas vem da Associação de Apoio às Comunidades do Campo e do INCRA. A novidade da mulher pegando no pesado chama a atenção. E algumas cisterneiras estão ganhando fama. Você conhece a Linda? Conheço. É a moça que faz cisterna. Lindinalva Martins. A Linda é a cisterneira mais jovem de Mossoró. Tem 18 anos e a 10 ajuda a família na roça. Você gosta de ser agricultora? Gosto, sim. Tenho orgulho de ser agricultora. Linda vem de uma família de agricultores, onde os homens também trabalham como pedreiros. O pai dela, seu José Severino, tem 82 anos, dos quais, como se orgulha de dizer, só oito não trabalhou na roça. Ele estranhou quando Linda apareceu com essa história de virar cisterneira. Não acreditei, não. Menina dessa, que força tem para lutar com material pesado, não tem, não tem condição, não. Uma mulher que pega um serviço desse, ela enfrenta qualquer trabalho de serviço. Imagine a pressão com tanta gente de olho para ver se daria certo. Mais linda quer mesmo é ter todas as atenções voltadas para ela. Pensei em ser atriz. Eu estou aqui para lhe explicar os princípios da preservação da natureza. Linda já é atriz do grupo de teatro do assentamento. E no Globo Rural, ela vai ser nossa atriz principal da história de uma cisterna. Tudo começa com o preparo das 72 placas que formarão as paredes da cisterna. E Linda já vai dando ordens. Novo lado de areia para o saco de cimento. Depois, a marcação do local da cisterna. Um círculo com quatro metros de diâmetro. Aí vem o serviço do dono da cisterna. Cavar, 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 até chegar a um metro e oitenta de profundidade. Com o buraco pronto, os serventes já fazem a massa. E Linda vai trabalhando lá no fundo. Eu nivelei o chão primeiro e tenho colocado a grega. Essa grega aqui serve para quê? Para segurar a cisterna. Agora eu vou fazer o contrapiso. As unhas compridas e bem esmaltadas vão se enchendo de cimento. Com o trapiso pronto, é hora de assentar as placas. Um trabalho cuidadoso, placa por placa. Tem que colocar esse pau aqui porque senão ela vai cair. Porque se não colocar ela vai cair e também tem que dar o plomo. Porque se não der o plomo, quando chegar lá em cima, vai chegar ou fechando ou aberta demais. E essa caixinha de fósforo que marca a distância entre uma placa e outra, é? É, marca um centímetro e meio. Cimento, caixinha de fósforo, placa, pau, prumo, cimento. Nessa ordem, a cisterna vai subindo. Lalauzinha de lalau, traga aí a pedra. Subindo. Tá bom. Pronto, a cisterna já está de pé. E Linda termina de rebocar a parte interna. Quebrou alguma unha já, não? Não, quebrou ainda não. Inclusive, a semana passada, eu estava na aula, o professor olhou minhas unhas. Linda, que unhas grandes, hein? Unhas de quem não faz nada, hein? Eu disse, é, vá lá. Você vai ver o que eu faço todo dia, todo dia, todo dia. Então, dá para ser feminino, mesmo construindo cisterna? Dá, com certeza. Apertadinha, Linda amarra vários arames ao redor da cisterna, para dar maior sustentação. Depois, vem o reboco. Linda, só esse reboco aqui, por dentro e por fora, é suficiente para não deixar a água sair depois? Não, ele não é suficiente. Tem que colocar um produto na massa, para vedar. Só o cimento e a areia não vedam. E aí, é garantido que não vaza? É garantido. Reginaldo, o irmão dela, que normalmente trabalha como servente na construção das cisternas, não parece muito feliz com a mestre de obras. Primeira vez que eu trabalho com mulher, no caso minha irmã, né? E o que você está achando de trabalhar com mulher? É melhor ou pior? Eu acho que é pior, né? Tem que fazer tudo que a mulher manda, né? Na etapa final, nossa atriz principal vira equilibrista para construir a tampa da cisterna. Sobe numa tábua atravessada sobre o buraco e vai, pouco a pouco, encaixando as travas que sustentarão a cobertura do reservatório. Massa para consolidar, placas encaixadas, reboco, cal. E lá está a cisterna branquinha. Trabalho de uma semana. Mas como todo filme tem seus truques, vamos revelar um segredo. O que parecia apenas uma cisterna em construção, na verdade eram quatro em fases diferentes. Quatro cisternas construídas por Linda em casas diferentes. Beneficiando a família do seu Virgílio e dona Expedita. Três passos, eu tenho água. A família de Maria, Gerri e Juliana. A família do seu Aládio e dona Maria de Fátima. Eu não vou mais depender do poço, da bomba do poço, vou depender de ninguém. Vamos esperar que Deus mande chuva. Só depende de Deus agora, né? E a quarta cisterna construída na casa dos pais de Linda. Estou muito orgulhoso dela ser mestre de um trabalho desse. Eu fico muito feliz porque minha mãe e meus pais foram beneficiados com a cisterna. Eu acho que essa cisterna irá significar muita coisa para mim. Significar liberdade. Isso aí vai fazer um pouco parte da minha vida. Isso é só o começo. Linda e as outras cisterneiras do Rio Grande do Norte já são todas mestras na arte da cisterna. Agora vão se tornar professoras de outras mulheres que aceitarem o desafio. Desafio de pegar um serviço pesado e mudar a realidade do sertão. Sou filha da seca que açoita o nordeste. Tenho cara da fome que açoita o sertão. Sou um tipo de gente brincando de vida nessa terra queimada pelo sol do verão.